O vídeo de hoje é mais um da série de vídeos sobre os produtos da The Ordinary, onde eu explico produto por produto, resenho cada produto da marca. Primeiramente, eu espero muito que vocês estejam gostando das resenhas, eu tô adorando a resposta de vocês, o quanto vocês estão comentando, me contando o que vocês estão gostando de ver. Então, isso ajuda a refinar cada vez mais o que eu trago aqui pro canal. Porque esse é o tipo de vídeo que eu gosto de fazer, ensinando vocês a usar as coisas, a qual o melhor produto, a você conseguir definir por você mesmo, qual o melhor produto pra você. Então, se você estiver gostando desse tipo de vídeo, deixa o seu like nesse vídeo e também comenta aqui pra eu saber que você tá gostando. Enfim, obrigada por estar assistindo. O produto que a gente vai falar hoje tem tudo a ver com o produto que eu resenhei no último vídeo dessa série, que é o Glycolic Acid. Hoje, o que a gente vai falar é sobre o Latic Acid, da The Ordinary. O que eu tenho é o 10%, mas a The Ordinary também tem uma versão de 5%. Então, pra quem tá começando nos ácidos, é mais indicado começar pelo 5%, depois pelo 10%, e depois sim, ir pro Glycolic Acid. Mas ao longo da resenha vai ficar mais claro por que você pode trocar o ácido lático pelo ácido glicólico com o tempo. Então, primeiro de tudo, vamos começar falando sobre o que é esse produto, do que se trata esse conta-gotas aqui, chamado Lactic Acid 10% Plus HA, que é ácido hialurônico. Bom, então o Lactic Acid, da The Ordinary, ele vem em formato de sérum, ele tem uma base aquosa, então ele tem uma textura meio gelzinho, e a composição dele, disso tudo aqui, 10% é ácido lático, então é um pouquinho, que aí é diluído em todo o resto de produto com uma base aquosa, e também tem ácido hialurônico na composição. Tem muita gente que acha que, pelo nome do produto, pelo nome dos produtos no geral, da The Ordinary, serem Glycolic Acid, Lactic Acid, todos eles são chamados assim, é puro. Então, que seria tipo um vidrinho inteiro cheio de ácido lático, mas não é assim que funciona. Esses ativos, eles precisam estar diluídos em alguma coisa, porque você não pode aplicar eles puríssimos no rosto. Então, de tudo isso aqui, de todo esse vidrinho que tem 30ml, só 10% é Lactic Acid. Assim como no ácido lático de 5%, só 5% do vidrinho é ácido lático. Além do ácido lático e do ácido hialurônico que tem aqui dentro, também tem o Tasmanian Pepper Berry, que é o mesmo ingrediente que tem no ácido glicólico, que é o que dá essa corzinha rosadinha pro sérum, que vocês podem ver. Inclusive, se o sérum de vocês não tiver exatamente essa cor, tudo bem, porque o Tasmanian Pepper Berry, ele muda de cor, ele não é sempre exatamente a mesma coloração, então pode ser que o meu seja mais laranjinha que o seu, ou seja o seu seja mais rosado, não importa, não significa que o produto tá estragado. O Tasmanian Pepper Berry serve pra acalmar a pele, pra dar uma controlada na irritação que os ácidos causam. Então é por isso que tanto o ácido glicólico quanto o ácido lático contém o Tasmanian Pepper Berry na composição. Um adendo aqui, falando de composição, como esse produto tem ácido hialurônico, eu não acho que você precise ter também o ácido hialurônico da The Ordinary, ou qualquer ácido hialurônico. Porque até nessa composição aqui, se você usa esse ácido lático, você não precisa na mesma rotina aplicar ácido hialurônico, entendeu? Porque já que já tem na formulação, você já tá colocando a sua pele de qualquer forma. A não ser que sua pele seja extremamente seca, aí sim ajuda a dar mais uma camadinha assim de hidratação que o ácido hialurônico proporciona. Mas se você tiver uma pele mais normal, ou até mista, oleosa, só esse aqui que já tem ácido hialurônico, que é esse HA aqui, já faz a função. Outros produtos da The Ordinary também tem ácido hialurônico, e aí você pode seguir assim, pra você não precisar fazer uma rotina assim, cheia de produtos. Agora vamos falar sobre o que é o ácido lático. Assim como o ácido glicólico, o ácido lático também é um AHA, que é o Alpha Hydroxy Acid. E o que a AHA faz é uma esfoliação superficial na pele, de forma química. No vídeo anterior, no vídeo sobre o Glycolic Acid, eu expliquei tudo sobre esfoliação química. Então eu realmente recomendo muito que você assista tanto esse vídeo, quanto o vídeo do ácido glicólico, porque eles são super complementares. Tem muita informação, porque ácido glicólico, lático e mandélico fazem parte da mesma família, que é o AHA. Uma coisa diferente do ácido lático e do ácido glicólico é que o ácido lático está presente no nosso organismo, na nossa pele. Então ele já existe na gente, mas com o passar do tempo a gente para de produzir, a gente precisa de um incentivo na pele. Tudo é assim. A gente tem ácido hialurônico na pele, a gente tem colágeno, só que com o passar do tempo a gente para de produzir e para de ter ali tão forte. Com isso vem os sinais da idade e tal, então é bom que a gente reponha isso. Com o ácido lático, quando você repõe o ácido lático, isso também ajuda na hidratação da pele. Então para quem tem pele seca, o ácido lático é incrível. Inclusive, para quem não sabe, se opta pelo ácido lático ou ácido glicólico, se você tiver pele seca, vai para o ácido lático. Ai gente, eu esqueci de fazer esse disclaimer no começo do vídeo. Tem gente que acha isso um porre, mas é importante que eu fale isso. Por mais que eu esteja aqui te contando tudo sobre o produto, te explicando como usar, para que ele serve, isso e aquilo, você ainda assim precisa procurar um dermatologista, porque o dermatologista, ele estudou para isso primeiramente, e ele vai conseguir analisar a sua pele junto com tudo que ele estudou, mais a experiência de tantas peles que eles já viram. Ele vai conseguir te indicar os produtos certos, recomendar os produtos de forma que vai causar o mínimo de irritação possível na sua pele, criar as rotinas perfeitas para você. Tem um vídeo aqui no canal que eu ensino como criar a sua própria rotina, e aí você precisa sim ter uma noção boa de como é a sua pele, você precisa saber se você tem pele seca, pele mista, normal, oleosa, se sua pele é sensível ou não. Então você precisa já ter alguma consciência sobre a sua pele, para aí sim tentar criar a sua rotina sozinha. Mas eu recomendo fortemente que você procure um dermatologista, porque um profissional sempre vai ser melhor do que eu ou você recomendando as coisas. Então, só deixando bem claro, eu não sou dermatologista, nem esteticista, não fiz nenhum curso com relação a isso, mas eu sou mega curiosa, e eu amo estudar sobre skincare. Então é por isso que eu venho contar aqui para vocês. Fora que eu também tenho um basamento no material da própria The Ordinary. Então não é só o que eu encontro no site, é literalmente um material profissional mesmo. Então eu estou contando para vocês os fatos dos produtos, mas para você saber se você pode ou não usar, se esse produto vai ser legal para você ou não, é importante sim que você consulte um dermatologista. Bom, então vamos falar sobre qual é a função do sérum de ácido lático da The Ordinary. A função desse sérum é fazer uma esfoliação suave na sua pele, química e não física. Como eu expliquei lá no outro vídeo, a esfoliação química é mais gentil na pele, porque ela não causa abrasões, se eu não me engano é essa a palavra, eu devia ter procurado antes. Mas enfim, ela não causa arranhões, micro arranhões na sua pele, e a esfoliação química acaba sendo mais gentil e mais eficaz também. Então esse é um sérum diferente do ácido glicólico, que é um toner. E se você usar o toner, você não usa o sérum e vice-versa, porque a sua pele não precisa de tantos ácidos ao mesmo tempo assim. Muita gente, tanto na Ulta, quanto aqui no canal, quanto lá no Instagram, me fala que comprou os dois produtos e pergunta, tipo assim, como eu uso eles na mesma rotina, ou como eu uso eles. Muitas vezes lá na Ulta mesmo, eu recomendo que a pessoa não compre os dois, ou que se ela comprar os dois porque ela tá voltando pro Brasil, ou tá indo pra algum outro país, que não vai encontrar a The Ordinary facilmente, eu falo pra pessoa abrir um produto de cada vez. Vou explicar um pouquinho o porquê. O ácido glicólico da The Ordinary, ele é em formato de toner, ele tem 7% de concentração e ele é um AHA. Já o ácido lático, ele é um sérum, ele tem 10% de ácido lático e ele também é um AHA. Sendo assim, você vai ter dois produtos que tem a mesma função. Um AHA e o outro AHA, eles vão fazer a mesma coisa. Então, o que eu recomendo é que você comece, se você não usa ácidos ainda hoje, você comece pelo ácido lático de 5%, depois você vai pro ácido lático de 10% e depois você vai pro ácido glicólico de 7%, acabando cada produto. Então, acabou ali o de 5%, aí sim você compra o de 10% ou você, de fato, abre ele pela primeira vez. Não é recomendado que você abra todos os seus produtos de uma vez se você não vai usar eles, porque eles começam a oxidar, a expirar, a vencer mesmo, de acordo com o momento que você abriu. Então, se você comprar tanto o ácido glicólico quanto o ácido lático, não abre o glicólico ainda, usa o lático primeiro e aí a sua pele vai se acostumar primeiramente com o ácido, com o AHA e depois você vem com o que é mais forte. Se você tem a pele oleosa, os dois vão ser tranquilos pra você, vão dar super certo. Assim, supondo que sua pele não seja sensível. A própria The Ordinary não recomenda que uma pessoa de pele sensível, se você tem muita espinha, sua pele tá irritada, você tá com aquela espinha vermelha, não usa AHA ainda, nenhum deles. Acalma suas espinhas primeiro e depois você usa, porque com a pele irritada o negócio vai ficar terrível. Então, assim, realmente, primeiro cuida das espinhas, faz elas acalmarem, ficar menos irritada e depois sim você pode usar. Mas supondo que você não tenha pele sensível, se você tiver a pele seca, o ácido lático vai ser melhor e se você tiver a pele oleosa, os dois vão funcionar pra você e eu particularmente gosto mais do ácido glicólico do que do ácido lático. Mas é, assim, uma particularidade minha. O ácido lático, ele tem uma coisa negativa, que é o cheiro. Porque, vamos lá, o que lático te lembra? Leite. Então, assim, eu não sei qual é a relação direta, mas tem um cheirinho meio de leite azedo? Sim, tem um cheirinho meio de leite azedo. Então, assim, ele some, ele não fica na pele, se você passar em, tipo, um minuto, você não sente mais esse cheiro. Mas na hora de aplicar, você vai sentir. E se você tem, sei lá, algum problema com leite, assim, de não gostar do cheiro de leite, ou do cheiro de iogurte, essas coisas, você vai ficar meio... Sabe? Então, é bom já saber. Esse produto, ele tem cheiro e ele começa a ficar com cheiro cada vez mais forte com o passar do tempo. Esse ácido lático eu tenho já tem um tempo, assim, considerável. E hoje ele tem um cheiro azedo. Então, eu nem gosto de usar ele. Inclusive, eu falei lá no vídeo do ácido glicólico que a HA é muito bom pra você passar no pé, em áreas ressecadas do corpo, tipo o cotovelo. O meu ácido lático agora, eu só uso ele no pé, porque o cheiro dele já tá muito forte, eu fico meio enjoada, e também eu uso o ácido glicólico no rosto. Então, tô acabando ele, passando ele no meu calcanhar, e meu calcanhar tá ficando super hidratado, super sem, né, ressecamentos. Então, como usar o ácido lático da The Ordinary? É o seguinte, você vai lavar seu rosto, vai tonificar se você quiser, toner é uma coisa opcional, então se você tiver um toner pro seu tipo de pele, você passa, e aí sim você vem com os seus tratamentos em serum. Este é um serum, assim como o serum de ácido hialurônico, serum de ácido salicílico, todos os formatos, assim, de gotinha da The Ordinary, e com base aquosa, são serums. Então, você vem com todos os seus serums, e se você tiver, por exemplo, o de 10%, mas você tá começando a usar ácidos, então ele vai ser um pouquinho forte pra você, o que você pode fazer é pingar na sua mão uma gotinha de ácido lático, e uma gota do seu outro serum. Então, vamos supor que você tenha o mineral 89 da Vichy, você coloca um pouquinho de mineral 89, coloca uma gotinha ou duas do ácido lático, dá uma misturadinha, e aplica no rosto. Isso vai diluir ainda mais esse ácido lático. Então, em vez dele ser, tipo, 10% na sua gotinha, é como se ele fosse um pouco menos pra quantidade de serum que você tem na mão. Faz sentido? Então, se você sentir que sua pele ficou irritada quando você usou, na noite seguinte faz assim. E aí, depois de aplicar todos os seus serums, você passa seus cremes, seus óleos, e pronto, vai nadar, a pele tá perfeita, sua rotina de skincare tá pronta. A The Ordinary recomenda que você use à noite, e não de dia, mas isso é a recomendação deles, você faz o que você quiser, você faz o que o seu dermatologista mandar. Eu, pessoalmente, não gosto de usar a HA de dia, porque a HA pode causar fotossensibilidade, e eu, que tenho manchas, não gosto de me arriscar com fotossensibilidade. Então, eu, particularmente, junto com a The Ordinary, também te recomendo que você use à noite. Além disso, não use ele perto da área dos olhos, essa é a recomendação da The Ordinary, se o seu dermatologista falar que você vai usar ácido lático ali na região dos olhos por algum motivo, aí é com ele, e você, mas a própria The Ordinary não recomenda que você use a HA na região dos olhos. E como eu falei, usar a HA, eles podem causar fotossensibilidade, então a The Ordinary deixa bem claro que pode ocorrer queimadura de sol, então você tem, sim, que usar protetor solar durante o dia, ou a qualquer momento que você estiver exposto a luzes. Então, por exemplo, luz de TV, luz do teto, né, a luz comum do ambiente, sol, celular, você precisa estar usando protetor solar. Meu Deus! E também reduzir sua estadia no sol, né, ficar ali tomando sol direto no rosto, quando você está fazendo tratamentos com a HA durante a noite, então tenta sempre usar boné, chapéu, óculos de sol, tampar ali o máximo possível se você for ficar exposto ao sol. Não recomendo que você faça um tratamento de a HA, tipo, usar todas as noites e tal, bem intenso durante o verão, se você passa períodos na praia, se você mora na praia, então tem que sempre tomar esse cuidado, porque não adianta você tratar usando o serum, e aí você estragar com o sol, entendeu? Acaba sendo até pior. Agora vamos para os detalhes técnicos deste produto. Primeiramente, combinações, conflitos de produtos ali. A The Ordinary não recomenda que você misture o ácido lático com nenhum outro ácido direto, como o ácido glicólico, o ácido salicílico, e azelaico, e mandélico. Também não recomenda que você combine com peptídeos, e nem aquele produto específico chamado EUK, 134, 0.1%, que eu não sei que produto é este. Esse produto não contém álcool, glúten, castanhas, silicones, nem óleos, ele é vegano e cruelty free. Ele vem em 30ml, e aqui nos Estados Unidos ele custa 6,80 dólares. E você consegue encontrar ele tanto no site da The Ordinary, quanto no site da Amazon, quanto no site da Ulta, em algumas Ultas, e no site da Sephora. Além disso, o pH dele varia entre 3.6 e 3.8. Bom, então concluindo, este sérum de ácido lático da The Ordinary, ele serve pra deixar a pele mais viçosa, pra remover as células mortas, e com isso também vai ajudar com a aparência da pele, textura, cravinhos. Tem disponível em 5% e 10%, e se você tá iniciando a usar ácidos, é melhor que você opte pelo 5% ou o 10% diluído, até que sua pele tolere melhor os ácidos. Se ficou alguma dúvida sobre esse produto, me deixa aqui no box de comentários que eu venho e respondo. Já tem a resenha de alguns outros produtos da The Ordinary aqui no canal. Tem o sabonete, o hidratante, o ácido glicólico, e acho que esse é o quarto vídeo, se eu não me engano. Então é isso, espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês gostaram, deixa o seu like aqui embaixo, e compartilha esse vídeo com seu amigo ou sua amiga que tá procurando produtos bons de skincare, produtos eficazes, por um preço, assim, justo. Também se inscreve no canal pra não perder nenhum dos próximos vídeos, porque nessa série a gente vai ter resenha de todos os produtos da The Ordinary, então fica ligado aqui no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum dos próximos vídeos. Muito obrigada por ter assistido até aqui, e a gente se vê no próximo. Tchau!